Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o andamento da obra, como eu estou sempre mostrando aqui no passo a passo para vocês. A única coisa que eu quero pedir logo para vocês de início é se inscrever no canal. Tem muita gente que está assistindo o canal, mas que não é inscrito. Então, por favor, eu ajudo vocês e vocês me ajudem. Então, se inscreve no canal, curta e comente, que assim que puder eu vou responder a todos vocês, tá bom? Então, assim, a obra hoje, o passo que está aqui é qual? O passo, nós estamos com a retroescavadeira ali. Essa retroescavadeira até o presente momento aqui onde eu estou gravando esse vídeo, que normalmente eu espero o horário do almoço para poder gravar, para não ficar aquela barulheira toda, que a gente não pode atrapalhar a produção aqui. Então, a gente já abriu cinco buracos, vou mostrar para vocês aqui. Essas caixarias aqui, ó, eu já fiz um vídeo mostrando para vocês como que foi feito, tá? Então, aqui é o radier que todo mundo chama popularmente como radier, tá? Então, tem um espaçamento aqui de 15, isso aqui está dentro do projeto, tá? Algumas pessoas chamam de quadrícula de 15, mas é um espaçamento. De 15 em 15, a gente está fazendo esse radier aqui. Vocês podem querer saber, até por curiosidade, nós estamos fazendo esse radier aqui com a bitola de 10 milímetros, tá? E a virada dele também de 10. Aqui, ó, tem os radier ali já prontos, tá? A gente, na realidade, a gente está fazendo já todos os radieres para todas as caixarias aqui que a gente já tem, para já ir aprontando. Aqui, ó, ele já foi abrindo os buracos. Vocês, às vezes, podem perguntar se, Tatiana, mas tem já uma, né, uma viga baldrame ali. É porque aqui, essa parte aqui antes, era uma casa, tá? Então, por causa disso que vocês podem reparar aqui, ó, aqui é um chão, ó. Aqui é uma laje que tem aqui, ó. Então, a gente vai fazer, a gente vai abrir o que tem que abrir, né, do... Das sapatas, que são um total de 25 sapatas, tá? Essa viga baldrame aqui, a gente vai precisar romper ela, tá? Para a gente entrar aqui com... Essa aqui, ó, na realidade, é uma sapata só, que a gente teve que fazer assim, ó, por causa do... Aquele empecilho que teve ali da... Da viga baldrame, a gente vai precisar cortar ela. Fizemos aquele lá, onde eu fiz um vídeo para vocês, mostrando o centro de prumo. Ali vai ser... Era o pilar excêntrico, tá? Então, ali vai ser o pilar excêntrico. E lá na frente, ó, vocês conseguem ver aí na filmagem, o pilar excêntrico lá. Que ele tá lá naquele canto de lá. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, essa... Esses pilares treliçados. Então, aqui, ó, esses pilares aqui, os pilares treliçados. Só para vocês verem como é ágil o trabalho, né, que tem uma agilidade, uma rapidez muito grande. Quando a gente trabalha com estrutura metálica, que esses pilares aqui, a gente tem apenas cinco dias deles trabalhando os soldadores aqui. E a gente já tem aqui em torno de doze pilares já pronto. Então, é uma obra que a gente consegue fazer com mais rapidez e mais agilidade. Tá bom? Então, esse é praticamente hoje que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá bom? Peço para vocês, para quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Outra coisa, eu tenho Instagram e tenho Facebook. Se inscreve lá também. É o mesmo nome, Engenharia Feminina. É só vocês procurarem lá que vocês vão conseguir me encontrar. Tá bom? Então, mais uma vez, quem não é inscrito, se inscreva, curta, comente e compartilha, que com certeza vai ajudar muito a vocês aí, aí na caminhada de vocês, principalmente os recém-formados ou quem está ainda para se formar. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!